O que você pode esperar dessa pessoa? Você só tem que trazer energia dessa pessoa para cá Pense na pessoa, mentalize a pessoa, tá? Escolha com muita calma, com muita tranquilidade Para você emanar energia dessa pessoa para cá Opção 1, Pai Ogum Opção 2, Man Yansan Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Obaluaê Opção 4, Pai Xangô Para quem nunca teve nada com essa pessoa Tá bom? Dê uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Que já é um sucesso, né? Aonde você Que não pode fazer uma consulta completa, tá? Você manda 5 perguntas Você vai ter 5 respostas via gravação de WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Um precinho que qualquer pessoa pode pagar Um valor simbólico, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Gravações para comprovar Vários relatos aqui, tá? Para comprovar a eficácia do trabalho É muito legal, graças aos guias Esse é o canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Pessoal de Salvador participando muito do canal Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Japão, Alemanha França, Paraguai, Uruguai Venezuela Pernambuco Recife Todo mundo ligado no nosso canal O nosso tema é O que você pode esperar dele ou dela em relação a você Lembrando que a opção 1 A opção do pai algum São para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O que você pode esperar dessa pessoa? Mentaliza aí a pessoa, por favor Para que possamos descobrir O que você pode esperar dessa pessoa Jogou a energia dessa pessoa aí pra cá? Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa no dia de hoje Salve pai algum Mentaliza essa pessoa aí, tá? Traz a energia desse ser humano pra cá Então pessoal, pra você que pensou numa pessoa aí E você trouxe a energia dela pra cá O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Gente, pode esperar que essa pessoa realmente Hoje, hoje Ela vem pedindo ajuda da espiritualidade Ou ajuda de pessoas, amigos em comum, tá? Pra tentar uma reaproximação de você Essa pessoa aqui tem sentimentos por você Mas ela não demonstra, tá? Vocês já viveram alguma coisa com essa pessoa Só que essa pessoa é uma pessoa seca Uma pessoa fria Não demonstra os sentimentos, tá bom? Essa pessoa aqui, o desejo dela é tomar uma atitude de vir conversar com você, tá? Ela quer ter uma conversa franca com você Aqui eu posso te falar Que depois que essa pessoa te deixou Ela está muito arrependida Depois que vocês terminaram Tá? Depois dessa separação A vida dessa pessoa desandou totalmente E ela tem uma energia de total arrependimento Por isso, tá gente? Ela tem um arrependimento muito grande Está passando por decepções As coisas não estão sendo como ela achou que seriam, entendeu? Essa pessoa aqui hoje Ela tem um total arrependimento pela escolha que fez Tá? Por vocês terem se afastado Vejam que ela está uma pessoa com mais sabedoria Porque apanhou, né? Tomou essa lambada da vida aí Por uma decisão feita com total irresponsabilidade, né? Ela não pensou em você, pensou só nela Se afastou de você As coisas deram errado Estão dando errado, tá? E ela está buscando sabedoria Para poder consertar o erro É, exatamente Ela vai tentar consertar o erro que ela fez Vejo ela querendo uma reconciliação com você Vejo ela querendo recomeço Ela querendo curar os problemas que houve entre vocês Para tentar uma reaproximação Para tentar ter o êxito Por quê? Na verdade, essa pessoa tem sentimento por você sim Isso não pode ser negado A pessoa gosta de você Tem o amor E o desejo dela é ter uma nova etapa com você Tá? Se vai ter ou não Aí é problema seu Você que vai decidir Veja aqui que essa pessoa tem sentimentos Mas não fala Veja aqui que muitas pessoas aqui Que escolheram esse montinho Estão fazendo algum feitiço Algum tipo de trabalho espiritual Que pode ter influenciado para as coisas desandarem Para essa pessoa sim Também, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você E tem pensado bastante em você à noite, tá? Essa pessoa realmente tem pensado em você E realmente aqui Acabaram de falar aqui no meu ouvido aqui Magia Você fez magia para essa pessoa Ah, não fiz magia Fiz só oração Fiz só pedido É uma magia Oração é uma magia Afirmações Não deixam de ser uma magia Tudo que você mexa com o lado espiritual Vem ser magia, tá bom, pessoal? Essa pessoa aqui é uma pessoa que é Você vai ter sucesso No que você pediu espiritualmente, tá? Eu vejo uma transformação Eu vejo novos começos Eu vejo alegria E vejo aqui uma entidade trabalhando muito forte Para você ter êxito Com essa pessoa Vejo felicidade e notícia dessas pessoas No seu caminho Essa pessoa com muito apego a você Então O que você pode esperar desse ser humano É uma reaproximação, tá? A maioria das pessoas aqui Estão querendo que essa pessoa volte para a vida E, pelo que eu estou vendo aqui Vai voltar sim, tá bom? Claro que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua realidade Trate de fazer uma consulta particular Ou então Participe da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá, gente? Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Já estamos incomodando muita gente aí, tá? Vira e mexe, entra um engraçadinho aí Deixando um comentário, uma besteirinha Pessoas invejosas, né, pessoal? A elas eu desejo tudo o que me desejarem Sete vezes mais Na linha do Tranca Rua Sete vezes mais Esse é o canal Enigma do Oriente Opção dois é da minha mãe Ansan É, gente, mãe Ansan Para você que já teve uma história com essa pessoa aqui Vamos ver, tá? O que você pode esperar dessa pessoa Em relação a você Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá Quero mandar um abraço Com o pessoal do Ceará Pessoal do Acre Roraima Brasília Pessoal do Maranhão Manaus Porto Alegre Santa Catarina Muita gente participando no canal Goiás, Goiânia Uberaba Campinas Presidente Prudente Pessoal do Brás também Até o pessoal do Brás O pessoal fica lá no Brás Lá na feirinha Lá Vendo o vídeo Cambada de macumbeiro Esse é o canal Enigma do Oriente Na verdade, gente Pro amor não há fronteira, né? Isso que é o mais gostoso Epa, rei Ansan Opção número dois Pra quem escolheu A opção da nossa mãe Ansan Mentaliza ela Mentaliza a pessoa Que você quer, tá? E vamos ver aqui O que você pode esperar dessa pessoa Nossa Senhora O que você Ai Tá cheio de feiticeira Macumbeira no canal O que você pode esperar dessa pessoa Somos do canal Enigma do Oriente E eu Agradeço Três, seis, sete, oito Eu agradeço a vocês Por tudo que está acontecendo Na minha vida Tá? Pela evolução E por ter condições De ajudar muita gente Que graças aos guias Graças a Deus Muita gente tem conseguido Uma direção Tem conseguido Resoluções de problemas Através desse canal Isso pra mim É o maior objetivo Não é quantidade E sim A qualidade Por isso que estamos incomodando Muita gente comentando do canal Opção dois Da nossa querida Mãe Ansan Pra quem já teve Algum tipo de relação Com essa pessoa O que você pode esperar Dessa pessoa Bom Pode esperar Tá? Essa pessoa aqui Ela Pretende Pretende Preste atenção Pretende Entrar Em contato Com você É uma pessoa Que ainda quer Se envolver Emocionalmente Com você Vejo que ela tem Várias opções Ela pode estar Com alguém No momento Só que ela ama você E ela vai vir Por uma reconciliação Pra vocês Vivenciarem ainda O relacionamento Eu vejo Que aqui Vocês vão entrar Em harmonia Com a pessoa Que saiu Da sua vida Porque você Quer isso Porque Você também Está manipulando Energia Você fez Algum tipo De trabalho Algum tipo De adoçamento Algum tipo De reza Alguma coisa Você fez Porque essa pessoa Não consegue Te esquecer A pessoa Está totalmente Apegada Ou apegado A você Querendo voltar Pra sua vida Ela pode estar Com quem for Vai se separar Pra vir Até você Tá? Essa pessoa Pode estar Com quem for Ela volta Pra sua vida Vocês vão ter Uma reconciliação Sim A maioria Das pessoas Também No número 2 Desculpa A maioria Do pessoal Aqui Do número 2 Também quer Uma reconciliação Com essa pessoa Tá? E assim vai ser Por quê? Essa pessoa Tem amor a você Tá? E vejo Que você Está manipulando Energias Bebendo um pouquinho De água Né pessoal? A água Está seca Você está Manipulando Algum tipo De energia Essa pessoa Está muito Apegada A você Tá? Você não Sai dos pensamentos Dela E eu vejo Realmente Essa pessoa Querendo se Reaproximar De você Com muito Tesão Com muito Desejo Tá? Querendo reinir Isso Querendo trazer Pra você Uma segurança Uma aliança Essa pessoa Volta e volta Muito apaixonada Tá? E volta Sabendo o que quer Tá? Ou seja Eu vejo aqui Uma conexão Muito grande De pensamentos Vocês andam Pensando um no outro Com muita frequência E essa pessoa Está pensando Em ter um relacionamento Sério com você Volta pra morar junto Volta pra casar Noivar Ou morar junto Casar Noivar Fazer qualquer coisa Aqui é compromisso sério Tá? Quem escolheu O montinho número 2 A resolução é rápida Porque é o montinho Da nossa querida Yansan Yansan muda tudo Assim de uma hora Pra outra E falo pra você Pessoal Recomeço Momentos de colheita Com a pessoa Que você quer Através de um feitiço Que você fez Orações Rezas Seja lá o que for De novo A carta da lua Falando de feitiço Aqui sem dúvida nenhuma Essa pessoa retorna Pra sua vida Tem trabalho feito Tem orações Tem firmações Aí tá? Essa pessoa não consegue Tirar você dos pensamentos O pensamento É muito forte Em você mesmo E essa pessoa volta Não tem muito o que falar Aqui Só as macumbeiras Quem gostou Deixa um coraçãozinho Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Bom Estão gostando? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho Pra não perder nenhum vídeo? Já fez isso? Então tá tudo beleza Então Bora pra opção Número 3 Aqui tá? Opção do senhor Obalu Aê Orixá da Saúde Vamos ver aqui Com o Obalu Aê Opção 3 O que você pode esperar Dessa pessoa Lembrando que A opção 3 São pra pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano Tá gente? Você nunca teve Relação com essa pessoa Você nunca Teve nada com ela É uma amizade nova Uma amizade antiga Ontem Teve uma pessoa Que no comentário Colocou Mas você não embaralha as cartas A pessoa é tão ignorante É tão É tão pessimista Qual o objetivo De eu chegar aqui E não embaralhar as cartas Pessoal? Fala pra mim É muito louco O ser humano Tem gente que Vem ao amor de Deus Ai ai A pessoa acha Que eu vou chegar aqui Vou gravar um vídeo E não vou embaralhar as cartas Não dá pra entender O objetivo Porque eu não iria embaralhar Mas tem que ter calma Vamos lá Pra opção 3 A opção do nosso querido Obalu Aê Vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Em relação a você Canal Enigma do Oriente É o canal Que mais cresce Pessoal Com isso Vem algumas ínguas Junto com o crescimento Mas a gente faz Uma seleção Quem é bom Fica Quem não é A gente tira Do canal A gente Manda ralar Ai ai Só fica Quem é bom Tem gente Que acha Que eu tô aqui Pra encher o canal Descrito Tal 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 Não é o objetivo O objetivo é outro Bom pessoal Pra quem escolheu A opção número 3 Senhor Obalu Aê Preste bem atenção No que eu vou falar Se essa pessoa O que você pode esperar Dessa pessoa Essa pessoa aqui Gente Já tem um apego Por você Tá Essa pessoa aqui Já não consegue Tirar você Do pensamento Tá Quando você não está perto Essa pessoa Sente a sua falta É uma pessoa Que tem medo De te perder Tá Uma pessoa Que te olha Diferente Por quê Essa pessoa Vocês nunca tiveram nada Mas ela já projeta Ter um relacionamento Com você Ela tem entendimento Que você é uma pessoa Pra vivenciar Uma vida ao lado Você seria um bom marido Ou uma boa esposa Você representa Pra essa pessoa Uma alegria Todas as vezes Que vocês estão juntos Você passa Pra essa pessoa Uma alegria Uma energia Maravilhosa Tá E eu vejo Triunfo E conquista Em relação a essa pessoa Você pode esperar sim Seu objetivo Alcançado Com essa pessoa Você tendo felicidade Ao lado dessa pessoa Tá Eu vejo aqui Muito Muitos bons momentos Em relação a você E essa pessoa Essa pessoa aqui Ela está se libertando De alguma situação Pra algumas pessoas Ela está se libertando De alguém De alguma situação Pra poder ficar livre Pra você Pra outras pessoas Essa pessoa Decidiu viver O agora Com você Tá Ela se recuperou De uma situação Decidiu viver O agora E de novo Fala que ela tem Muito apego Por você Você conquistou Essa pessoa Tem muito desejo Tem muita ambição Pra quem já fez amor Ela ama Fazer amor com você Pra quem nunca fez amor Com essa pessoa Ela fica desejando Fica imaginando Como vai ser Quando vocês se tocarem Tá Ela pensa muito nisso E é uma pessoa Que gosta de você Está apaixonada Você chegou na vida Dessa pessoa Você fez total diferença O pensamento dela Está tanto em você Que ela chega A sugar a sua energia Você pensa demais nela Vejo ela querendo Fazer um convite Pra você Uma atração Aqui vai ter Tico-tico no fubá Vocês vão fazer amor Logo logo Tá E vejo aqui Que essa pessoa Ela tem muito medo Já de te perder É porque você Completa essa pessoa Você com seu jeito doce Meio Você traz pra essa pessoa Coisas que ela não teve Na vida dela ainda Tá E essa pessoa aqui Gente Vejo Que o desejo É muito grande A vontade de renovar É muito grande E ela ama Se comunicar com você Você está no pensamento dela E ela entende Que é hora de sentar E conversar Botar as coisas assim Bem às claras E deixar fluir O que ambas estão querendo Que é esse gostoso relacionamento Que vocês vão ter Tá bom? Rápido e objetivo Canal Enigma do Oriente Totalmente diferente Tá bom? Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá pessoal? Simples assim Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho É especialidade na área amorosa Quero mandar alô Pra Campos Campos Quero mandar alô Pra Vitória Espírito Santo Guarapari Uberlândia Juazeiro do Norte Muita gente Muita gente ligada Parabéns pessoal Parabéns Por vocês fazerem parte Mentaliza a pessoa Traz energia dela Pra cá E vamos ver o que Que você pode esperar Dessa pessoa Ok? Mentaliza aí Lembrando que a opção 4 São pra pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa É uma amizade antiga Uma amizade nova Mentaliza esse ser humano Traz energia Dessa pessoa Dessa pessoa pra cá Esse é o canal Enigma do Oriente Então pessoal Pra você que escolheu Opção 4 Opção do nosso querido Pai Xangô O que você pode esperar Dessa pessoa? Bom Você pode esperar Comunicação Movimentação Pode esperar Essa atração De vocês Indo pro nível Mais alto Você representa Tudo de bom Pra essa pessoa Ela tem muito desejo Essa pessoa aqui Deseja realmente Ter um envolvimento Com você Maior Eu vejo aqui Que você trouxe Pra essa pessoa aqui Uma reavaliação Da vida dela Ela sabe Que tem que tomar Uma decisão Em relação a vocês Vejo movimentação Positiva Pra essa pessoa Tomar Essa decisão Já tem um sentimento Grande Por você Com você E vocês vão Se envolver Até sexualmente E essa pessoa aqui Gente Não é só sexo Tá pessoal Mas vai começar Muito forte pelo sexo E essa pessoa aqui Você tem uma ligação Muito gostosa Já tá Eu vejo aqui Essa pessoa Querendo colher Tudo de bom Com você Porque você representa Pra essa pessoa O início De todos os planos Que ela teve Na vida dela Ela quer sentar Com você Conversar Ela quer realmente Trazer pra você Como eu posso falar Uma novidade Um ciclo novo Uma movimentação favorável Pra vocês terem vitória Pra vocês poderem Ser feliz juntos Essa pessoa vem pra realizar Todos os seus desejos Conexão de vidas passadas Duas cartas falando De conexão de vidas passadas Tá Vocês e essa pessoa Tem grandes sentimentos Que vai realmente Trazer pra você Felicidade 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 Aqui pede Pra você deixar Essa mudança Entrar na sua vida Para você não ter Arrependimento No futuro Aproveita a sua oportunidade Que é tudo Que você queria Que acontecesse Vejo aqui Você tendo Que tomar decisões E vejo valendo a pena Você tomar uma decisão Porque você já Vinha planejando isso E chegou a sua hora De ser feliz Chegou a hora De você sair Da sua energia De estagnação Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quem não compartilhar Esse vídeo Vai ficar solteiro E solteira Até o final do ano Brincadeira pessoal Gostaram das tiragens? Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Um beijo